não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar os vídeos e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e se inscrever no canal e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e não se inscrever no canal e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e não se inscrever no canal e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto